Olá, meu nome é Fernanda, eu sou médica da Clínica Vida Bem-Vinda, especialista em ginecologia e reprodução humana. A gente nasce com uma quantidade de óvulos e ela só diminui com o tempo. Hoje em dia, para a gente acessar essa informação, não existe nenhum teste que seja excelente e nem que faça essa avaliação direta. Então nós temos avaliações indiretas sobre a reserva ovariana. Para isso, a gente usa então três testes somados que dão a melhor resposta possível. Eles são a dosagem sanguínea do hormônio folículo estimulante, ou FSH, a dosagem sanguínea do hormônio antimileriano, ou AMH, e a contagem de folículos antrais, feita por um especialista através do ultrassom transvaginal. A gente estima que 75% dos óvulos são perdidos entre os 30 e os 40 anos. Por isso que esse assunto é tão importante nessa década de vida da mulher. Como nós temos a tendência de adiar a gestação hoje em dia, as mulheres têm tido filhos cada vez mais velhas por questões sociais e profissionais, nós precisamos saber se existe tempo hábil reprodutivo. E por isso que essa informação é tão importante. Então, para avaliar a reserva ovariana, a gente dosa o hormônio antimileriano no sangue, ou o hormônio folículo estimulante também no sangue, e faz a contagem de folículos antrais via ultrassom transvaginal por um especialista. É importante lembrar que tanto a dosagem do hormônio folículo estimulante, que é o FSH, como a contagem dos folículos antrais, deve ser feita numa fase específica do ciclo menstrual, que é a fase folicular inicial, quando a mulher está começando a menstruação até o terceiro dia. É importante saber que o hormônio antimileriano pode ser dosado em qualquer fase do ciclo, mas que o seu resultado pode ser influenciado pelo uso de algumas substâncias, por exemplo, as pílulas anticoncepcionais e a biotina. A biotina é uma substância bastante comum em complexos vitamínicos e medicações dermatológicas. Então, caso faça o uso dessas medicações, é importante suspendê-las antes da dosagem desse hormônio. A baixa reserva ovariana tem basicamente dois caminhos. Ou ela é fisiológica, com o avançar da idade, ou ela pode acontecer precocemente, que leva a uma falência ovariana precoce, ou o que a gente chama de menopausa precoce, na maioria das vezes. Para a menopausa precoce, existem algumas causas genéticas, e elas podem ser avaliadas com exames específicos, e principalmente em mulheres que têm história de menopausa precoce na família, às vezes a mãe, a avó. Então, é importante acessar esses dados durante a consulta ginecológica. Para mulheres que desejam engravidar e têm a reserva ovariana baixa, a gente tem, a princípio, dois caminhos. É possível antecipar os planos da gravidez, ou seguir para o tratamento de congelamento de óvulos. Esse tratamento foi feito exatamente para essas mulheres, para que elas possam preservar a sua fertilidade e escolher o melhor momento para engravidar. Bom, pessoal, toda semana a gente vai trazer conteúdos para vocês, sigam as nossas redes sociais e até uma próxima!